Centro de ensino, o nosso CEPA, nosso CEPA, Centro de ensino, o Público de Adêncio Guimarães Júnior, Centro de ensino, César Marques, Unidade Especial, o Francisco Cruz, Unidade Especial, o Público de Adêncio, Unidade Especial, o Público de Adêncio, Unidade Especial S cru, Unidade Especial, dapat juízo U duaguer, a Unidade Especial, o CEPA, Unidade Especial, o CEPA, Unidade Especial, o Público de Adêncio Guimarães, a Unidade Especial, Unidade Especial, o Público de Adêncio Guimarães, a Unidade Especial, o Domingoival, do Caio de Adêncio Guimarães, O Unidade Federal Municipal, Marcos Associação 5 de Vecino, São Paulo Dias O Unidade Federal Municipal, Edson dos Arqueados 5 de Vecino Municipal, 5 de Vecino Municipal 5 de Vecino Municipal, 5 de Vecino Márcio Massarino Unidade do Rio Grande do Zé Marcos da Costa Instituto Federal, Dom Mariel Índio Instituto Samos e Ensino Instituto Recoléstico Palavacel